Com os mesmos números de pontos, vitórias, empates e derrotas que o Rio Branco, o Voluntários divide a liderança da primeira divisão com desvantagem apenas no saldo de gols. Veio para a temporada com um trabalho criterioso de bastidor, pautado no planejamento e na organização de um clube comandado por militares. Resultado, um grupo escolhido a dedo, montado para brigar pelo título este ano. Mas a atenção do Voluntários não fica voltada só para o time que disputa o campeonato. Formar atletas é outra estratégia do clube. E de preferência que eles sejam craques voluntários. Vocês estão com a bola. Perdeu a posse da bola, tem que já logo mudar de atitude. De ofensiva para o quê? Para defensiva. É, o trocadilho cai bem para o projeto social desenvolvido com meninos e meninas de 7 a 16 anos. A escolinha funciona neste complexo de quadras no Jardim Brasília. Enquanto uns estão no jogo, outros têm atividades extraescolares. Aliás, estudar é critério básico para ser aluno. Até porque formar cidadãos é a razão do projeto. Mas dentro das quatro linhas, os professores apostam também que de lá vão sair craques voluntários. E eles falam com conhecimento de causa. Nós temos uma metodologia que, exatamente, a preocupação dessa metodologia é o desenvolvimento do futebolista, mas tendo também todo o por trás, que é ele enquanto humano. Formar cidadãos e, com certeza, com o processo de treino sistematizado, organizado, eu creio que esses jogadores podem, a longo prazo, formar os grandes jogadores, não só para o voluntário, mas para o cenário nacional, para o futebol brasileiro, que eu acho que a formação tem caído um pouquinho. Eu acho que a gente precisa resgatar aquilo que era o nosso futebol, jogadores com muita qualidade técnica. A gente tem essa experiência de trabalhar no futebol há algum tempo. E, como jogadores, a gente passa isso, é bom essa vivência, é positiva. Só que precisamos nos formar melhor como professores. Então, o que eu fiz foi isso, me formei em Educação Física, depois agora fiz a especialização em Viçosa, na Federal de Viçosa, em futebol. Então, isso nos dá uma credibilidade para começar um trabalho, principalmente nesse, anteriormente na Futel e no Bernardo Sport. E agora, aqui com voluntários. A proposta é trabalhar os meninos para a formação das equipes de competição e disputar os principais torneios de base da cidade e do país. Por que não? Suprir o elenco dos voluntários do conceituado futebol amador de Uberlândia. Você já pensou se um dia chegar lá no voluntário, ser um jogador dos voluntários? Ia ser bom. O que precisa para chegar lá? Estudar, jogar bola. E treinar. Esse projeto, a garotada vai estar podendo participar a custo zero. O projeto vai fornecer alimentação durante as atividades, através de uma nutricionista, uma alimentação balanceada, assistência médica, no caso de houver algum acidente aqui durante as atividades. Então, realmente, é um projeto sério. É um projeto agregado pela diretoria do Esporte Clube do Plano Tars, que é formado pela sua grande maioria por policiais militares. Eu tenho a honra e a satisfação de poder participar desse projeto sendo um cidadão civil. É um projeto sério. É um projeto que vai fornecer. Me fala pra você. Ae, ae!